Pera, mentiu a Maria ali. Amor, é minha, alguém que tá pra pena minha vida vai ficar assim, senão que eu chamo a Joana. Alô! Bom dia, Maria, bom dia. É minha Joana. Mas quem nós tá falando? Ah, nós também não tá direito. Ah, nós tá ali, junto com planta ali. Quem não sabe nem que planta. Manda minha comadre pra trazer um pê de babosa ali fora pra mim pôr dentro da casa pra acordar com meus boca feire e trazer um planta esquisito ali que ali que a babosa. Cai, tá, falei, nasci na fora, cria na fora. Amigo, aquele praia é um coche babosa masqueira. Mori. Vamos lá que só falta o respeito. Não, amiga, só falta o respeito. Como eu só tô chianta tudo, eu só tô pra pé na minha vida, na minha costa. Não, não manda ela pra trazer uma babosa pra ver com a minha boca. Cozinha com o papê mal de mim. Sim, o papê é sim. Tota flama, bouflada. Madesse que o meu marido largou, mas só tem mancha, e tá lá pro casa, não tá vindo de basofa pra matar o meu marido. Não, bouflada sim. Bouflada pra matar, tá flama com flama, mas ele que flama pra bucaneira. Agora, vou ter razão, bou. Vou ter razão pra não crer tomar o marido, senhor. Aí, eu vou saber ela. Tô, filho, eu vou saber ela mais direito ainda. Mas mori assim, vou cá, tá sofre. Sim. Nem assim, vou sofre, tô sofre mais pouco. Bom marido lá, pra mim, quem crer. Que é bom marido lá? Que hora que está na mesa, tá comi? Tá comi peixe, tá com os pispinho na chão dentro do casa. Sim. Que é bom marido lá, quem crer. Que é bom marido lá que tá comi, tá limpa a boca na cortina. Aí, é bom. Que é bom marido lá que a hora que você tá comi com garfo, com faca, tá coça, pé, com faca, que você tá comi com ele. Não é aquele bom marido lá próprio, quem crer. Que é bom marido lá que tá brigileira, tá meio de sumo na garafa, com o copo na selada. Não é aquele bom marido lá próprio, quem crer. Que tá meio de trabalho, lá de obra, tudo sujo, tá ali, tá rassofago, bota com tudo. Eu tenho um cuso agora. Não crer aquele bom marido lá mais, é pra mim não. É pra mim que não crer, lá. Não crer. Pra mim pôr dentro do chiqueiro, junto com a minha porca, lá. Pra pôr ele ali, tonzinhos, pra mim. Alô? Alô? Ah, tá tranquilo de papena, minha vida. Se não, cacha mais vana. Ah, mas eu tinha comadre, tá fulé, devagar não é muito. tchau, 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 tchau.